Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje é dia de vencimento de opções. Nesse vídeo eu vou te orientar o que você deve fazer no dia do vencimento e como que funciona o exercício e o aftermarket. Vou fazer aqui um vídeo completo para você entender o que você vai fazer aí nas suas operações assim que chega o vencimento. Essa é uma dúvida crucial que todo mundo que começa tem. Espero te ajudar nesse vídeo. Então vamos lá! Antes da gente começar aqui, vou pedir para você na parceria deixar seu gostei. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e dar uma força para o canal. Já se você for novo, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá! Primeiro, o que é o dia do vencimento das opções? Se você já entende de opções, sabe que as opções elas acabam. Chega num dia onde você vai definir se é essa opção, ela vai valer zero ou ela vai para o exercício. Exercício é você usar o direito ou você ficar sujeito à obrigação que a opção traz. Quem compra tem um direito, quem vendeu tem a obrigação, mas aí a pessoa recebeu uma grana para isso. Então aqui eu vou te falar o que você deve fazer com as suas vendas de put, venda de call, travas e de modo geral as operações estruturadas quando chega nesse dia. Então vamos começar com a venda de put. A venda de put é aquela operação que você faz que a consequência dessa operação é talvez você comprar a ação. Você coloca lá, a ação está 20, você vende a 18, se cair abaixo de 18, você vai comprar a ação a 18. Só que para você participar desse jogo, você recebe um prêmio. Então a venda de put é isso. Você corre o risco de comprar uma ação e ganha grana para isso. Chegou o dia do vencimento, vai ser definido se você vai comprar essa ação ou não. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, se você fez essa operação com a intenção de comprar a ação, o que você tem que tomar cuidado? Vê se você tem dinheiro na sua conta, porque você vai ter que comprar essas ações e você vai pagar dinheiro por elas. Então isso é um normal, mas é uma coisa que às vezes você pode esquecer. Você pegou o dinheiro na compra dessas ações, colocou numa renda fixa lá e você esqueceu. Se você ficar negativo na corretora, você paga multa e você paga juros em cima desse dinheiro que você está devendo. Então lembra de tirar o seu dinheiro da renda fixa e colocar na conta. Outro ponto, vamos supor que essas opções vão virar pó. O que significa isso? A opção ficou fora do dinheiro, chegou no dia do exercício, essas opções vão deixar de existir e você não precisa fazer nada. Agora, um outro cenário é se você fez a venda de put e você não queria comprar essas ações. E agora, o que você faz? Se você não queria comprar essas ações, você tem que gerenciar a sua operação. O que seria gerenciar? Você vê como que ela está. Ah, você viu que a sua operação está dentro do dinheiro no comecinho do dia. Abriu o pregão, você ainda consegue operar essas opções. Abriu o pregão hoje, na sexta-feira do dia do vencimento, viu que a sua venda de put está dentro do dinheiro. Você tem que ou recomprar e zerar essa posição. Nesse caso, você vai arcar com o prejuízo. Ou então, você vai rolar essa opção sua. O que é rolar? Na realidade, rolar nada mais é que aceitar o prejuízo e já vender uma outra put logo em seguida. E com o dinheiro dessa put mais nova, você acaba batendo. E aí, se der certo essa segunda operação que você está jogando para o mês seguinte, o seu prejuízo fica menor. Às vezes, fica até neutralizado. De modo geral, essas são as orientações para quem é organizado. Mas vamos supor que você não é organizado, você não gerenciou suas posições, que inclusive, era melhor ter feito no começo da semana e não na sexta-feira. E aí, você foi para exercício e você não tem o dinheiro para comprar essas ações. Ou você nem mesmo queria comprar essas ações. Então, você vendeu put, foi para exercício e não queria. O que você vai fazer? Agora, eu estou gravando. São 6h38. Daqui a pouco, vão ser 7h da noite. 7h da noite, começa o aftermarket. São ali, mais ou menos, 30 minutos para você entrar no mercado. Você vai negociar somente as ações, porque já vai ter lá uma ordem executada de compra de ação. Você já vai estar comprado nas ações. Se você fez venda de put, foi exercido, vai entrar 7h da noite no seu home broker. Vai aparecer lá que você comprou essas ações. O que você faz? Você vai lá e vende essas ações. Você vai arcar com prejuízo. Aí, você faz a conta lá. Cada operação, cada pessoa vai ser um valor diferente. Mas, se você deixou a coisa ir para os finalmentes aqui, muito provavelmente, você vai arcar com algum prejuízo. Mas, é melhor você arcar, às vezes, lá com R$1.000,00 de prejuízo, do que acabar comprando lá R$100.000,00 em ações, e você não ter esse dinheiro. Porque aí, você vai pagar multa e juros para a corretora. Então, você vem 7h, funciona até 7h30, e zera essa posição. Vai ter lá ações compradas, vai ter uma ordem executada de ação. Você faz uma ordem contrária. Você não precisa nem ter dinheiro para comprar ou não. O sistema vai deixar você fazer uma ordem contrária. Então, beleza. Você entendeu mais ou menos o que você faz com venda de put. O ideal é gerenciar a posição. Isso aqui, de modo geral, vai servir para todas as operações. O ideal é você gerenciar as suas operações no começo da semana, antes, não deixar ir para o dia do vencimento. Não gerenciou. E o que é gerenciar? É encerrar a operação, recebendo lucro ou arcando com prejuízo. Ou então, rolar. Rolar é fechar a operação e abrir uma nova para o mês seguinte. De modo geral, é isso que a gente vai fazer. Agora, venda coberta de call. Uma operação super comum que todo mundo faz. A venda coberta, a gente vai usar essa mesma sistemática. Um detalhe ou outro é diferente. O ideal é gerenciar a sua operação antes. Está na semana do vencimento? No meio da semana, você já pode sair dessa operação. Se você quiser, você sai e já monta outra para o mês seguinte. Esse é o melhor cenário. Não fez isso? Está no dia do vencimento? Você tem que ver. Está dentro ou fora do dinheiro? Eles usam hoje o valor de fechamento do pregão para definir se você vai ou não para o exercício. Então, vamos supor que você deixou, você não saiu dessa operação e ela terminou o dia. Você vai ver lá, 5 horas, o horário normal é às 5. Às vezes, quando tem lá o horário especial, vai até às 6 a bolsa. Hoje, quando eu estou gravando, a bolsa está funcionando até às 5. Então, o que a gente vai fazer? Deixou a operação terminar o dia, você vai olhar, às 5 horas, preço de fechamento. A sua opção está dentro do dinheiro, então ela vai para o exercício. Na venda coberta de call, o exercício vai vender as suas ações. Então, você tem lá 100 ações da Petrobras, tinha uma 100 de venda coberta dentro do dinheiro. No dia do exercício, essas 100 ações, você vai poder ver lá às 7 horas no aftermarket, essas 100 ações, elas vão ser vendidas. Vai ter uma ordem de venda de 100 ações. Se você quer manter essas ações e você não fez nada, deixou ir para exercício, 7 horas da noite, aftermarket, você entra lá e faz uma operação contrária, que você anula a primeira. Você tem lá a ordem de venda das ações, você manda comprar essas ações, que aí você mantém suas ações. Quando a opção está dentro do dinheiro, para você fazer esse movimento de, digamos assim, neutralizar e manter suas ações, geralmente você está arcando com prejuízo, tá? A pessoa que está no lucro, na maioria das vezes, ela não tem que fazer nada. O dia do vencimento é um dia normal. Então, a maioria das coisas que a gente está se preocupando aqui é quando a sua operação deu errado e você, às vezes, tem que arcar com algum prejuízo. Então, na venda coberta de call, é uma dinâmica parecida com a venda de put, tem que gerenciar a posição. O ideal é você ver aqui antes se sua operação está normal, se ela está coberta. Se não tiver também, já está meio tarde, né? Mas aí você pode ver de encerrar a sua operação antes. Não fez nada disso, levou para o vencimento. Dá uma olhadinha se não vale a pena, no começo do dia, encerrar isso. Se você deixou para o exercício, aí você tem que analisar. Vou aceitar o exercício? Vou aceitar a venda dessas ações minhas? Eu, particularmente, aceito. Não tenho problema nenhum de vender minhas ações numa venda coberta de call dentro do dinheiro. Depois eu vou e faço outras coisas com o dinheiro que entra para mim. Mas muitas pessoas não aceitam. Então, se você é uma dessas pessoas que não aceitam e ficou segurando a sua posição até o exercício, ainda tem salvação, entra no aftermarket e faz uma ordem contrária. Se está vendendo as suas ações, você manda uma ordem para comprá-las de volta, que aí, no final do dia, não vai acontecer nada. As suas ações nem saem de custódia. Vamos lá. Agora vamos falar de compras, né? Compras a seco. Você comprou uma opção, aqui o exercício vai ser mais legal para você. Nas vendas, se você teve lucro, as suas opções viraram pó e você não precisa fazer nada no dia do vencimento. Nas compras é um pouquinho diferente. O dia do exercício também é um dia feliz para você, porque se deu ruim, virou pó, você não precisa fazer nada. Agora, você comprou uma call, por exemplo, e essa ação explodiu, você não vendeu a call, o que vai acontecer no dia do exercício? Você vai para exercício, no caso da compra da call, você vai acabar comprando ações. Só que você vai comprar ações para um preço ótimo, para um preço bem mais barato que o preço de mercado. O que você faz? Vai no aftermarket também, se você não quer manter as ações, às vezes você nem tem essa grana. Vamos supor, comprei 10 mil calls de uma ação lá que vale, vamos supor que seja uma compra de 300 mil reais em ações e você nem tem essa grana. Só que você comprou essas calls baratinhas e elas valorizaram muito porque as ações subiram. E aí, essas ações que hoje, vamos supor, está valendo 30 e quando você comprou a call valia 15, você vai poder comprar essas ações no dia do exercício, vai ser tudo automático a compra, você vai comprar por 15, se você quiser, pode ir no aftermarket e vender essas ações também. Já pode vender a mercado por 30 pelo valor mais alto e embolsar esse lucro. Um detalhe é que essa operação, mesmo que seja uma compra e uma venda no mesmo dia, para receita não é considerado day trade. O exercício de opções, mais uma operação com a ação, mesmo que seja essa ação que você acabou comprando ou vendendo, ela não é considerada day trade para receita. Então, você comprou uma call, a ação explodiu no exercício, você vai ver lá uma ordem de compra enorme daquelas ações e às vezes você nem tem esse dinheiro total de comprar essas ações. Aftermarket, 7 horas, entra lá, vende essas ações, embolsou o dinheiro e nem ficou negativo na corretora, ficou tudo certo. Venda de put é parecido, vai aparecer uma ordem de venda de ações lá, independente se você tem ou não as ações. Então, o que você faz? Você zera a sua posição também e quando você está comprado e foi para exercício, você vai zerar com o lucro a sua posição. Agora, a gente vai falar de travas. Vendas e compras são mais simples. As travas e as estruturas começam a ser um pouquinho mais complicadas. De modo geral, o exercício de travas e estruturas são simples, dependendo do preço. Vamos acertar aqui o caso da trava. No caso das travas aqui, acontece uma coisa peculiar. O que é uma trava? É quando a gente compra e vende opções ao mesmo tempo. A gente comprou uma opção aqui e vendeu outra aqui, por exemplo. Aí pode ser com call, pode ser com put, pode ser trava de alta ou trava de baixa. O drama geralmente acontece quando a ação fica com preço no meio das duas opções. Cada opção vai ter um strike diferente. Por exemplo, uma opção tem um strike 20, a outra tem um strike 15. No dia do exercício, pode acontecer da ação terminar no 17, que é o meio termo. E o que significa isso? Que uma das opções vai para exercício e outra opção não vai para exercício. E aí o que precisa fazer? É o mesmo esquema de você ir no aftermarket e zerar a posição. Então, eu estou batendo muito nessa tecla, porque dependendo do que você fizer, é o momento de onde você zera seu risco, você embolsa seu lucro, você ajusta. O ideal mais fácil é você pensar, pô, estou na semana do vencimento, tem alguma operação aqui com risco adicional? Vou zerar essa operação. Ou vou zerar e já monto outra para outra data. Esse é o ideal, é o mais fácil de fazer. Outro detalhe que eu comentei com você aqui é ver se você tem dinheiro na conta caso você vá acabar sendo exercido em uma venda de put, em uma compra de ação. E ver se está tudo certo aí, se você tem as ações, se você vai ser exercido em uma venda de call. Nas travas e nas estruturas, você precisa ver se a ação ficou no meio do caminho, porque aí vai ser exercido uma das pernas. Travas, geralmente, a gente faz uma quantidade muito grande. O que acontece é o seguinte, a gente quase nunca tem o dinheiro para arcar com aquilo. Como exemplo para vocês, eu encerrei uma trava essa semana que envolvia uns 50 mil opções. O objetivo dela era ganhar 12 mil reais. Só que, imagina o seguinte, se cada ação dessa trava custar 30 reais, o exercício dessa trava vai movimentar 1 milhão e 500 reais. Olha que coisa desproporcional. Você está tentando o seu risco e o seu ganho é 10, 12 mil reais. E o exercício vai acabar, às vezes, debitando na sua conta 1 milhão e meio. Por isso que eu falo que travas e estruturas em geral, que a gente faz em uma quantidade muito grande, você precisa ter um certo cuidado. E aqui que a gente precisa ver. Ficou no meio do caminho? Vamos no aftermarket, vamos ver o que aconteceu. Comprei ações, vendi ações, independente do que acontecer, você vai lá e zera essas posições, que você vai arcar só com o lucro ou prejuízo que você planejou lá no começo da operação. Montei essa trava, quero ganhar 10 mil reais. No exercício, às vezes, eu até estou no lucro. Eu posso até encerrar essas posições todas e terminar lá com, por exemplo, 2 mil reais de lucro, porque ficou num preço intermediário. Se ficasse nas extremidades, seria um exercício onde não precisaria fazer nada. Eu teria o prejuízo de 10 mil, o lucro de 10 mil, ponto final. Quando fica no meio termo, a gente tem um lucro ou então um prejuízo intermediário. Vai ser, nesse exemplo de 10 mil, vai ser um lucro menor que 10 mil ou um prejuízo menor que 10 mil. Então, para você ficar com esse lucro ou esse prejuízo, você tem que ir lá no aftermarket e zerar suas posições. Se você não zera, imagina você debitando um milhão e meio na sua conta, você não ter essa grana, e depois te cobram ali 1% de multa por dia. E aí você demora uma semana para zerar essa posição. Imagina que caos que seria para você. De modo geral, a maioria das vezes, você não precisa fazer nada, mas é legal você ter um certo cuidado com travas e estruturas. Quanto mais perna tem uma operação, mais você tem que ficar atento, acompanhar no dia do vencimento. O melhor dos mundos é você encerrar antes. Não encerrou, dá uma olhadinha lá no aftermarket, se vai ter alguma ordem executada. Eu estou gravando aqui, daqui a pouco vai ser as 19 horas. Eu estou esperando o cara me exercer. Eu tenho coisa para ser exercido. Ah, viu? Gravou, ainda vem gravando. Comprei 5 mil ações. Deixa eu ver aqui. Vai gente, acabou? Então pessoal, eu fui exercido em algumas operações aqui, vou te mostrar como que aparece no homebroker e o que você deve fazer caso alguma dessas coisas não estava previsto por você. Por exemplo, eu tenho aqui algumas operações. Porto Seguro era uma venda de put, acabei sendo exercido, eu comprei 5 mil ações. Aqui, pode ver, compra de 5 mil ações de Porto Seguro, paguei 20,50. É uma venda de put, então abaixo de 20,50 eu compraria essas ações. No caso dessa operação, eu tinha o interesse em ser exercido porque eu tenho interesse na ação, então para mim está tudo certo. Se eu não tivesse essa grana, se você fizer a conta, 2 vezes 5 dá 10, deve dar uns 100 mil reais. Se eu não tivesse 100 mil reais na conta, eu teria que vender essas ações e aí eu venderia agora e o preço atual de Porto Seguro é uns 20 reais. Essa operação, até que foi lucrativa porque eu recebi 55 centavos de prêmio, acabou saindo aí 5 centavos de lucro, né? Foi melhor eu ter vendido essa put do que ter comprado a mercado hoje, por exemplo. De qualquer forma, é isso. Eu acabei comprando várias ações. Aqui eu tenho um outro exemplo, essa de WEG. Duas compras aqui, a mesa executou picado, às vezes por causa do book. Foram então no total 400 ações de WEG que eu comprei, ó. Compra de WEG. E aqui você pensa, foi venda de put, Jimmy? Não, isso aqui foram calls. Eu comprei call, o strike dessa call era 30 e a ação subiu. A ação fez com que essa call ficasse dentro do dinheiro. Eu acabei não vendendo essa call antes. Então, fui exercido 30,74. Pra você ver, eu comprei a WEG, então, a 30,74. Aqui é a lista, ó. Ela tá custando hoje 33,29. Então, você pode ver que eu paguei mais barato pela ação do que o preço a mercado dela hoje. Se eu não tivesse essa grana, se eu quisesse só embolsar essa diferença, esse lucro, eu viria aqui e venderia as ações de WEG a mercado. Eu tenho até a 7,6 pra fazer isso. Eu viria aqui na boleta, colocaria WEG e venderia aqui 400 ações da WEG a mercado, que dá, ó. Se a gente coloca aqui, a gente vê o preço, ó. WEG... WEG 3, ó. Tá 33,29 WEG. Então, aqui eu poderia embolsar essa diferença que daria 2 reais e alguma coisa. Então, isso foi, então, uma compra de call que foi exercida. Aparece exatamente assim. Eu não tenho interesse em vender. WEG é uma ação legal, posso segurar, é uma quantidade pequena. Eu vou pensar o que eu faço com WEG depois. Já teve um outro exercício aqui com várias ordens aqui. Na verdade, é só uma compra e só uma venda. Essa venda, a mesa executou picado. Isso aqui era uma trava, uma trava de alta com put que ficou na área de prejuízo. Trava de alta com put quando vai pra exercício é o prejuízo. Trava de alta com call quando vai pra exercício é quando tá no lucro, tá? Então, aqui, eu atingi o prejuízo máximo. A minha perna vendida e a minha perna comprada na opção foi pra exercício. Uma vai anular a outra. Uma comprou 4.500 ações e a outra perna vendeu 4.500 ações. Com isso, eu vou arcar somente com o financeiro. As travas de alta com put que eu tive lucro, elas não vão aparecer aqui. Elas viram pó. Então, é isso. O que vai aparecer aqui são só alguns casos excepcionais. Como eu falei, trava de alta com call quando vai pro lucro, trava de alta com put quando tá no prejuízo, venda de put e venda de call quando tá... Não necessariamente é prejuízo, mas quando vai pra exercício, né? E aqui, compra de opções, né? Seja compra de put ou compra de call. Quando deu certo, quando tá dentro do dinheiro, tá bom pra você e aparece aqui também. Se alguma coisa que não me deixasse confortável, eu viria aqui e zeraria. Se essa venda é demais pra mim, eu viria aqui e compraria. Se uma compra é demais pra mim, eu viria aqui e venderia. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e tenham noção de como funciona o dia do vencimento. Bateu 19 horas aqui, exerceu, executou aqui as minhas ordens vinha à mesa através da Necton, que é a corretora que eu tô usando. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu gostei. Isso ajuda bastante o canal, ajuda o vídeo a chegar em quem tá aprendendo. Se você for novo no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, meu amigo investidor. Dúvidas, sugestões, críticas, deixa aqui no comentário. Um grande abraço, muito obrigado por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.